Neste momento, para receber com muito carinho aquele a quem Deus separou e colocou uma palavra no seu coração para abençoar a igreja. Vamos recebê-lo com carinho, pastor Zé Luiz. Bom dia, gente. É um prazer muito grande estar aqui nesta manhã. Eu quero aproveitar e ratificar o que o pastor Gilson comentou. O nosso jejum, na realidade, ele não é no dia 6. Dia 6 é o passeio dos homens. O nosso jejum vai estar acontecendo no dia 13. Então, põe na sua agenda aí, dia 13, jejum com toda a igreja. E eu espero que você esteja aqui neste sábado pela manhã para nós podermos louvar, bem dizer, engrandecer o nome do Senhor e consagrar as nossas vidas a Ele. Como nós estamos aí com essa proposta de 18 dias de oração, de oração, eu não poderia deixar passar essa oportunidade de fazermos isso na íntegra, né? De jejum, como eu já sei que o jejum começaria hoje, eu já me propus a esse jejum com o Senhor. E eu quero convidar você, nessa hora, a gente mudar de posição. Nós vamos ter um tempo de oração a favor dessa conferência que vai acontecer no dia 18, a favor dessa conferência, meu discípulo amado. Vários são os motivos de oração. E eu tenho aqui uma lista. Depois, você vai ter a oportunidade. Você que está inserido em alguma frente de trabalho, você vai poder pegar com o seu líder de área. Ele tem esses motivos de oração, é uma pauta de oração, que foi a nossa reunião. Você vai ter a oportunidade de pegar com ele. E eu quero aproveitar e falar com você, que é líder de área, pastores, diáconos, que tem a sua equipe. Compartilhe com ele esses motivos de oração para que, nesses 18 dias, nós estejamos fazendo jejum, orando em casa e apresentando ao Senhor. Quais são os motivos? Pelo agir do Espírito Santo na igreja, pelos jovens e adolescentes, essa nova geração, pelo tema do ano, que nós temos ao vivo, ao ID, pelos pastores, diáconos e famílias, pelo discipulado, pela liderança e as equipes de ministério, pelo trabalho realizado pelos do ministério, pela segurança no bairro de São Gonçalo, pelos enfermos e doentes, pelos desempregados, por famílias fortes no Senhor. São esses motivos que nós temos de oração, e você vai ter a oportunidade de pegar com o seu líder de área. Vamos mudar de posição, vamos ficar de pé. Eu quero convidar você a fazer dupla de oração. Dê a mão a alguém, se vira para alguém, e nós vamos orar agora a favor da conferência, meu discípulo amado. Que Deus esteja preparando, separando, as pessoas que vão estar ministrando, que Deus esteja separando as pessoas que vão estar trabalhando, aqueles que vão estar nessa conferência. Amém? Comece a orar, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a bendizer o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. O Senhor é digno de toda honra, o Senhor é digno de toda glória, o Senhor é digno de todo louvor, Senhor. Ó Deus, e durante tempos nós temos falado aqui neste lugar, a respeito, Senhor Deus, do discipulado, a respeito da importância do trato um com o outro, a respeito, Senhor Deus, do tempo de relacionamento entre o líder e o Seu liderado. Deus, que isso seja uma verdade entre nós, não por obrigação, mas porque o Senhor tem expectativa em ver uma igreja que cresce, em ver uma igreja que avança, em ver uma igreja que conquista, em ver uma igreja, Senhor, que sai das quatro paredes e, ó Deus, vai pelas casas, vai nos lugares de relacionamento e assim, Senhor Deus, caminha uns com os outros. Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor. Eu apresento a Ti. Ó Deus, esse discipulado que vai acontecer, essa conferência que está prevista para o dia 18. Deus, eu coloco esse dia diante do Teu altar. Pelo poder do Teu nome, Senhor, que o Senhor esteja fazendo algo sobrenatural nesses dias, impactando o coração de homens, impactando o coração de mulheres, agindo de maneira sobrenatural com uma palavra rema, uma palavra que venha a ser o divisor de águas, uma palavra que venha a ser o diferencial diferencial entre homens e pessoas, entre homens e mulheres, uma palavra que venha a trazer crescimento, uma palavra que venha a trazer, Senhor Deus, um sentimento de unidade, uma tomada de posição na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Teu nome, Senhor, que a manifestação do Teu poder nesses dias seja um fato. Deus, eu coloco diante de Ti o clima, o tempo, tudo aquilo que vamos viver, tudo aquilo que vamos experimentar naquele lugar. Ó Deus, que a manifestação do Senhor possa agir entre nós. Prepara-os e guarda-nos, Senhor Deus, nesses dias de jejum e oração, que o Teu Espírito Santo haja de maneira sobrenatural em nossa igreja. Tenha liberdade, Espírito Santo, para ministrar na nossa vida, para ministrar através de nós, para fluir através de nós. A começar, Senhor Deus, pelos jovens, pelos adolescentes, por essa nova geração que tem se levantado, comprometida com a Tua presença. Os líderes dessa casa, pastores, diáconos, ó Deus, líderes de setores, líderes de grupos de vida, auxiliares, anfitriões de grupos de vida, os participantes de grupos de vida, as colocamos diante do Teu altar, Senhor. Apresentamos a Ti essas lideranças ministeriais, as equipes de trabalho, colocamos diante do Teu altar, o trabalho que é realizado nesse lugar, cada atividade que tem sido levantada, que tem sido, ó Deus, ó Deus, é trabalhada nesse lugar, para o crescimento da igreja. Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor, Deus, pelos enfermos e doentes, ó Deus, havendo entre nós, pessoas enfermas, pessoas doentes, Deus cura, restaura pelo poder do Teu nome. Tu és aquele que cura, Senhor, Tu és aquele que levanta, Tu és aquele que restaura, Tu és aquele que faz obras sobrenaturais. Oramos para que hajam portas de emprego, para aqueles que estão desempregados, aqueles que estão aguardando oportunidade da Tua presença. Deus, por Tua graça, bondade e misericórdia, Deus, muda a sorte desse meu irmão. Ó Deus, realiza a expectativa e o desejo do coração dEle, para que Ele possa, Senhor Deus, empregado estar. E assim, Senhor Deus, cumprir com as responsabilidades financeiras da Sua casa, da Sua família, da Sua necessidade básica. Deus, em nome de Jesus, eu levanto as minhas mãos, Senhor Deus, sobre a cidade de São Gonçalo. Ó Deus, que a mão poderosa do Senhor esteja estendida, ó Deus, para os bairros aqui em São Gonçalo. para as regiões de São Gonçalo, repreendendo pelo poder do Teu nome toda a ação de espíritos malignos. Ó Deus, toda violência, toda agressividade, Senhor, toda manifestação de furto, de roubo, toda morte seja repreendida. Em nome de Jesus, que o espírito do medo, Senhor, não tenha domínio nem autoridade na nossa cidade, mas que a vida flua, que a vida flua, que a alegria expectativa, a confiança no Senhor, seja uma verdade entre nós. Deus, eu profetizo, famílias fortes, famílias restauradas, famílias renovadas, lares renovadas, lares renovados, alianças renovadas. Eu profetizo, ó Deus, em nome de Jesus, a manifestação poderosa do Senhor, nas famílias que se reúnem nesse lugar, as famílias que o Senhor tem levantado. Deus, eu profetizo, em nome de Jesus, a restauração, Senhor, restauração de famílias que estão quebradas, restauração de lares, restauração de relacionamentos. Eu profetizo relacionamentos restaurados, entre pais e filhos, marido e esposa, entre irmãos, entre amigos, restaura relacionamentos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desde já te agradecemos, Senhor, que esses 18 dias, Senhor, que nós vamos estar dedicando ao Senhor, de jejum e oração, faz uma transformação pessoal, faz uma transformação em cada um de nós, transforma-nos, Senhor, assim como a noite, ó Deus, ela vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito, que assim também nós, estejamos vivendo uma vida, de santificação, até que estejamos, ó Deus, em plenas condições, diante do Teu altar. Desde já te agradecemos, Senhor, te rendemos louvores, te glorificamos, Senhor, te glorificamos, Senhor, e fazemos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém, louvado seja o Teu nome, aleluia, aleluia, glória a Deus. eu convido você a pegar sua Bíblia, aproveitar que você está de pé, vamos ler, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, eu quero falar com você hoje, sobre um texto que você já conhece, é bem conhecido, e eu quero aproveitar esse tempo, para nós pensarmos um pouquinho, acerca desse texto, Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo, o texto começa falando assim, vamos ler o versículo 1 e 2, do capítulo 15, depois nós vamos para o 11, versículo 1 e 2, diz assim, do capítulo 15, aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este Jesus recebe pecadores e come com eles, versículo 11, continuou Jesus a falar, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem, e ele lhes repartiu os averes, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, então, ele foi, e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos, aguardar porcos, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, peguei contra os céus, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, e o abraçou, e o beijou, e o filho lhe disse, pai, peguei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa o melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, e sandália nos pés, trazei também, e matai o novilho cevado, comamos, e regozijamos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado, e começaram a regozijar-se, ora, o filho mais velho, estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, e as danças, chamou um dos criados, e perguntou o que era aquilo, e ele informou, veio teu irmão, e o teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde, ele se indignou, e não queria entrar, saindo, e não queria entrar, saindo porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, a tantos anos, te sirvo, sem jamais transgredir, uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer, para alegrar-me com meus amigos, vindo porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes, tu mandaste matar para ele, o novilho cevado, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu, é teu, entretanto, era preciso que nos regozijássemos, e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido, e foi achado, amém, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, ela é rica, tua palavra, ela é eficaz, a tua palavra, Senhor Deus, ela mesmo se explica, não se faz, necessário, que o homem explique, tua palavra, ela é imerrante, tu não tem erros, tu não comete erros, e nessa manhã, aqui estamos nós, tocando na tua palavra, falando sobre esse assunto, e o meu pedido ao Senhor, é que o Senhor, abra o nosso coração, para que nessa manhã, nós possamos, Senhor Deus, entender e compreender, qual é a expectativa, e a tua vontade, para cada um de nós, eu coloco o meu coração, em tuas mãos, coloco o meu pensamento, a minha mente, diante do Senhor, dizendo a ti, Deus, tenha liberdade, usa-me, para falar, aos teus filhos, eu faço isso, e já te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém, você pode se assentar, queridos, eu, eu pensei, em vários temas, para essa mensagem, pensei, no tema, converse com o teu pai, também, também pensei, em uma possibilidade, em uma possibilidade, de tema, seja franco, com Deus, seja franco, com Deus, eu gostaria, de fazer uma pergunta, nessa manhã, quantos, filhos de Deus, você que se sente, diz, eu sou filho de Deus, quantos, estão aqui, nessa manhã, essa palavra, é para você, que é filho de Deus, essa palavra, não é, para os que estão longe, é para os de casa, essa palavra, é para aquele, que é chegado, aquele que está perto, aquele que está próximo, porque o texto, nos mostra, e nos fala, claramente, a respeito de Jesus, Jesus, durante a sua caminhada, durante o seu tempo, aqui, na terra, Jesus, andando pelo mundo, os homens o seguiam, Jesus, alguém que tinha, sabe, a confiança, que tinha a expectativa, alguém que era ouvido, alguém que era admirado, ele vinha caminhando, e as pessoas começam a segui-lo, e o texto nos fala, no capítulo 15, que, uma certa classe de homens, os saduceus, ou seja, desculpa, os publicanos, e os pecadores, se aproximam de Jesus, para ouvi-lo, quem são os publicanos, e os pecadores, publicanos, e pecadores, são as pessoas, que estão a margem, da sociedade, são as pessoas, que não eram bem vistas, na cidade, são as pessoas, que não eram bem chegadas, para o povo, afinal de contas, publicanos, eram cobradores, de impostos, publicanos, eram aquelas pessoas, que eram desonestas, publicanos, eram aquelas pessoas, que cobravam o imposto, mas tiravam, uma parte para si, eram os enganadores, pecadores, são aquelas pessoas, que viviam, fora de um contexto, daquilo, que os fariseus, e os escribas, tinham como, o certo para a lei, aqueles que vivem certo, aqueles que vivem correto, todos aqueles, que não fazem, o que é certo e correto, são considerados pecadores, e são essas pessoas, que estão à margem, da sociedade, são essas pessoas, que não são bem vistas, são as pessoas, que se achegam, para Jesus, são as pessoas, que buscam Jesus, são as pessoas, que se aproximam, de Jesus, para ouvi-lo, e os fariseus, com toda a sua pompa, com todo o seu conhecimento, os fariseus, com todo o seu conteúdo, os escribas, todos sabedores, da lei, eles se opõem, não aos publicanos, mas eles se opõem, a Jesus, e o criticam, esse Jesus, anda, com pecadores, esse Jesus, é quase que rejeitado, o fato, mais interessante, que me desperta, a atenção, é que este Jesus, ele sempre, está pronto, e disposto, a ouvir, todo aquele, que se aproxima, dele, o fato, querido, de eu e você, estarmos aqui, nessa manhã, e lermos esse texto, nos mostra, claramente, que eu e você, temos plenas condições, de nos achegar, ao Senhor Jesus, e colocar o nosso coração, a nossa expectativa, também é importante, que ainda hoje, nós nos debrucemos, sobre a palavra, para ouvir, o que Deus, deseja falar conosco, o Espírito Santo, que habita em nós, o próprio Jesus, falou, que ele, não nos deixaria, órfão, mas, enviaria, o Espírito Santo, que nos guiaria, em toda, a verdade, então, o Espírito Santo, ele guia, a mim e a você, na verdade, que verdade, as verdades, acerca do Evangelho, o Espírito Santo, nos guia, nós não estamos, caminhando sozinhos, eu quero iniciar, nessa manhã, falando com você, que olha para você, salvo, lavado e remido, no nome de Jesus, mas que continua, cometendo erros, continua cometendo falhas, assim como eu, eu quero falar com você, que entende, de que você, ainda não chegou, aquele ponto, e que você, precisa ainda, de mudança, que precisa ainda, de transformação, que precisa ainda, de aprender, com o Senhor, é com você, que eu quero falar, porque Jesus, quando olha, para essas pessoas, e ouve a crítica, Jesus olha, para eles, e Jesus, a dar, alguns, ensinamentos, Jesus, Jesus poderia, olhar para os fariseus, e os escribas, e dar uma resposta, dura, e acabou, o papo, Jesus poderia, se justificar, mas Jesus, não se preocupa, em dar uma resposta, dura, ou se justificar, mas Jesus, aproveita aquele momento, para trazer, o ensino, Jesus, aproveita aquele momento, para trazer, uma orientação, e o ensino, e a orientação, que Jesus traz, é dizendo o seguinte, olha, eu estou disposto, a ouvir, todo aquele, que se arrepende, todo aquele, que está disposto, a buscar, uma vida de arrependimento, eu estou aqui, disposto, a te ouvir, eu estou aqui, disposto, a te ajudar, todo aquele, que está disposto, a mudar, eu estou aqui, disposto, a caminhar contigo, se você for olhar, a parábola, a seguinte, eu pulei aqui, para nós não delogarmos, na leitura, mas a primeira coisa, que ele começa a ensinar, ele começa a falar, e ele fala por parábolas, ele começa a contar, uma historinha, ele começa a contar, e ele começa a falar, sobre, a parábola da ovelha, a ovelha perdida, quem de vocês, que tendo uma ovelha, e que ela se perde, não larga, 99, e vai buscar essa ovelha, e quando encontra, volta, e faz uma festa, porque encontrou essa ovelha, ele fala, da parábola da dracma, a mulher que perdeu, a dracma perdida, algo de valor, que ela arrasta, procura tudo, quando encontra, ela chama suas amigas, e faz uma festa, porque ela encontrou, algo de muito valor, e aí então, ele fala, sobre um pai, que tinha dois filhos, duas classes, duas classes de pessoas, conversamos, e agora ele fala, sobre um pai, que tem dois filhos, e o texto, é interessante queridos, porque é muito prático, muito comum, e o texto, tem como tema, o filho pródigo, o filho que foi embora, eu não sei, qual é a expectativa, ou como você olha, para o texto, ou como você pensa, a respeito do filho, que foi embora, só que também, havia um filho, que ficou, um filho, que estava em casa, os dois filhos, tinham problema, tanto que foi embora, quanto que ficou, estava passando, por um momento difícil, e eu posso afirmar, que estava passando, por um momento difícil, porque o texto, nos mostra isso, o texto, nos diz, no versículo 11, versículo 12, que o filho mais moço, o filho mais novo, ele se vira para o pai, e fala assim, pai, me dê o que é meu, e eu, é me dê a minha parte, é o que ele fala, pai, me dá a minha parte, dos bens, que me cabe, e aí o pai, pega a parte dos bens, e entrega para os dois, o pai não dá a parte, só para ele, o pai não precisava, dar bem nenhum, porque, sabe por que queridos, porque, toda, aquela propriedade, todos os bens, pertencem ao pai, é dele, o filho só tem direito, se o pai morrer, mas o filho chega para o pai, e fala assim, pai, me dá o que é meu, me dá a parte que me cabe, mas o pai não questiona, sabe o que o pai faz, o pai pega essa sua parte, e dá as duas partes, uma para cada um, o tempo se passa, e esse filho mais moço, decide ir embora, por que esse filho, decidiu ir embora, o que levou esse filho, esse jovem, a ir embora da casa do pai, o que levou esse jovem, a sair da presença do pai, o que levou esse jovem, a abrir mão, do lugar onde ele estava, o que levou esse filho, a desejar ir para outro lugar, se não está perto do teu pai, se não viver naquele lugar, naquele ambiente onde ele estava, um ambiente onde ele tinha tudo, porque ele possuía bens, ele tinha posse, o que levou esse filho, a desistir, afinal, esse pai não era ruim, esse pai, era um bom pai, tanto era um bom pai, que no final, ele se lembra, mas eu gostaria que você pensasse, junto comigo, o que levou esse filho, a ir embora, o texto não fala, mas queridos, eu posso dizer para você, em algum momento, da vida desse jovem, a casa, a família, deixou de ter prazer, ele deixou de ter prazer em casa, ele deixou de ter prazer, ao lado do pai, deixou de ter prazer, ao lado do irmão, deixou de ter prazer, no ambiente onde ele estava, deixou de aproveitar, e desfrutar, daquele ambiente, onde ele tinha relacionamento, e ele tinha acesso ao pai, como está o teu coração, querido, você que está aqui, nessa manhã, será que está nesse lugar, te causa prazer, será que você está satisfeito, nesse ambiente, será que quando fala em, ir para a casa do pai, ir para a igreja, estar no ambiente, do relacionamento, onde cultuamos ao Senhor, estar no ambiente, do relacionamento, onde a palavra é pregada, onde a palavra é ensinada, onde compartilhamos relacionamento, um com o outro, como está o teu coração, será que você tem prazer nisso, queridos, eu quero dizer, que é importante, se você não está tendo prazer, estar no ambiente familiar, você precisa conversar, com o Espírito Santo, porque é perigoso, estar num lugar, onde você não tem prazer, de estar nesse lugar, a falta de prazer, a falta, sabe, de estar ambientado, gerou alguma coisa, que esse jovem foi embora, e o texto nos diz, que ele vai embora, e leva consigo, tudo que ele tem, e ele, começa a gastar, esbanja, lança tudo fora, vive, dissolutamente, dissipa todos os bens, que o pai lhe deu, e quando ele fala de dissipar, dissipar, é contrário, a juntar, dissipar, é contrário, a cuidar, dos bens que você tem, e aí está o pecado, queridos, quando você, não cuida, dos bens, que Deus te deu, e olha que Deus, tem dado a você, tantas coisas, Deus tem te dado, saúde, Deus tem te dado, vigor, Deus tem dado a você, uma família, Deus tem dado a você, um trabalho, Deus tem dado a você, condições, de cuidar de filhos, de criar filhos, de educar filhos, Deus tem dado a você, os seus pais, se você entende, que tudo o que você tem, foi Deus que te deu, isso quer dizer, que você tem a responsabilidade, de cuidar do que Deus te deu, esse jovem, não cuidou, do que o pai deu, sabe o que esse jovem fez, dissipou, tudo, usou de qualquer maneira, jogou tudo fora, gastou, era dele, mas era para ele cuidar, só que ele gastou, se preocupou, não se importou, eu quero te fazer uma pergunta, como é que está o relacionamento com seus pais, como está o teu contato, o teu trato com seus pais, como está o teu trato com seus filhos, você está cuidando dos seus filhos, eu não estou falando cuidando, em dar arroz, feijão, casa, roupa, dinheiro para a faculdade, dinheiro para a escola, não é disso que eu estou falando, eu estou falando do cuidar, sabe, de você chamar o seu filho para perto, sentado lá, e falar, filho, como você está? Filho, você, eu olhei para você, e vi que o seu semblante está caído, você está triste, por quê? Filho, qual é o teu problema? Filho, o que você está passando? Filho, eu quero dizer para você, que eu te amo, será que você tem procurado seus pais, sentado com seus pais, e você tem dito, pai, eu amo você, pai, obrigado pelo que você tem feito por mim, mãe, eu te amo, obrigado pelo que você tem feito, obrigado pelo teu carinho, mãe, obrigado porque você está sempre olhando para mim, sempre pronta a me ajudar, será que você tem agradecido e cuidado o que Deus tem dado a você? Será que você olha para o teu emprego, e você fala, Deus, obrigado, porque é desse local, que ainda que não seja onde eu queria estar, é desse lugar que sai a minha fonte de renda, é através desse lugar que o senhor tem me abençoado, será que você tem sido grato, será que você é um bom trabalhador, um bom empregado, será que você está cuidando do seu trabalho, zelando pelo teu emprego, será que você tem sido o fiel, aquele que o teu patrão diz, eu posso contar com ele, eu posso confiar nele, queridos, nós precisamos pensar nisso, Deus nos deu, nós precisamos cuidar, porque esse jovem dissipou tudo, não cuidou de nada, e é um perigo nós não cuidarmos daquilo que Deus nos deu, e chegou um momento, que o dinheiro acabou, e quando o dinheiro acaba, sabe o que ele faz? Ele se junta a alguém, ele se junta a uma pessoa, e essa pessoa leva ele para trabalhar, para cuidar de porcos, e quando ele vai cuidar de porcos, o problema que ele está vivendo, a situação que ele está vivendo, é tão difícil, o problema que ele está vivendo, e a situação que ele está vivendo, é tão complicada, o problema que ele está vivendo, é tão, sabe, é tão lamentável, a condição dele agora, é tão deplorável, que ele olha, e ele deseja comer, aquilo que os porcos estão comendo, mas nem aquilo ele pode comer, porque o texto nos diz, que as pessoas não davam isso a ele, deixa eu falar uma coisa para você, pode ser que você esteja aqui nessa manhã, e que você esteja longe da presença do Senhor, pode ser que você esteja aqui nessa manhã, e seja um daqueles que um dia esteve, vivendo intimamente com o Senhor, e hoje, você está fora, longe, talvez você que está me acompanhando pela internet, você que está me ouvindo, já está longe do Senhor, um dia esteve com o Pai, mas decidiu viver a sua vida de qualquer maneira, alguma coisa aconteceu com você, um problema você viveu na tua vida, e você desistiu, e você foi embora, e hoje está vivendo a sua vida de qualquer maneira, deixa eu te falar uma coisa para você, você não precisa estar vivendo isso que você está vivendo, você não precisa viver isso, você não precisa passar por esses constrangimentos, por esses problemas que você está vivendo, sabe o porquê? porque você tem um Pai, você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que olha para você, você tem um Pai que tem um prazer por você, então volta para casa enquanto é tempo, não fica vivendo esse estilo de vida, porque não foi para isso que Deus te gerou, não foi para isso que o Pai te gerou, se tem alguém aqui nessa manhã, que está afastado da presença do Senhor, querido volta para casa enquanto é tempo, Deus não te chamou para viver nessa condição, Deus não te chamou para viver nesse problema, Deus não te chamou para viver nesse estado, pelo contrário, Deus te chamou, para fazer de você, um instrumento para a glória dele, Deus te chamou para ser um instrumento para a glória dele, volta para casa, volta enquanto é tempo, porque esse jovem, quando ele chegou nesse momento tão difícil da vida dele, quando ele chegou nas últimas consequências da sua vida, quando ele chega num momento em que não tem mais jeito, ele olha para a sua situação e ele fala, caramba, os empregados do meu Pai, tem o que comer, eu vou voltar para casa, eu vou falar com o meu Pai, Pai, eu pequei, contra os céus, pequei contra o Senhor, ele se arrependeu, da primeira atitude tomada, ele se arrependeu de ter saído da casa do Pai, ele se arrependeu da vida que estava vivendo, errou, errou, mas ele se arrependeu, são essas pessoas, que o Senhor Jesus Cristo quer ouvir, são essas pessoas, que Jesus para, para falar, são essas pessoas, que Jesus para para falar, o que foi, ele se arrependeu, e ao se arrepender, sabe o que ele faz, ele volta para casa, ele volta para a casa do Pai, volta para a casa do Pai, com uma expectativa, deixa eu sentar lá no último banco, pelo menos, deixa eu sentar do meio da igreja para trás, eu já estive no ministério, servindo ao Senhor, eu fui embora, deixa eu ficar aqui escondido, porque eu não quero que ninguém me veja, haha querido, não se esconda não, não se esconda não, porque o maior prazer do Pai, é receber o filho, o maior prazer do Pai, é receber o filho, sabe, o Pai, quando o filho vem andando, o Pai vem caminhando, o Pai avista ele de longe, eu imagino o Pai, quando o filho vem caminhando, o Pai está vendo o filho andando, e o Pai abre os braços, e o Pai vai indo na direção dele, o Pai põe um sorriso nos lábios, e o Pai no seu interior, fala, meu filho está voltando, e ele está com aquela expectativa, quando o filho chega, ele abraça, e fala, meu filho você voltou, e eu imagino o Pai chorando, as lágrimas descendo nos olhos do Pai, porque tudo que o Pai esperava, era que o filho voltasse um dia, essa era a expectativa do Pai, que o filho voltasse para casa, então querido, não tenha receio de voltar, o Pai te espera, não tenha receio, não tenha receio de voltar para casa, o Pai quando o filho chega, o Pai faz uma festa, o Pai chama o empregado e fala assim, olha, vem cá, vem cá, vem cá, está vendo esse meu filho? Traz roupas novas, bota roupas novas dele, coloca um anel no dedo, sandália nos pés, sabe aquele novilho cevado, aquele novilho gordo, mata, vamos fazer uma festa, vamos comemorar, queridos, eu fico olhando para o texto, e olha, a festa não foi qualquer festa não, foi uma festa, uma festa, foi uma festa tão bacana, foi uma festa tão maneira, foi uma festa tão alegre, que o outro filho, que estava no campo, ele vem andando, e ele ouve um barulho de música, ele ouve o barulho, ele ouve o som da música, sabe o que estava tocando lá? Não sei, imagina uma música aí, novo caminho para andar, novo sonho para sonhar, o deserto não é o meu lugar, nova vida ele prometeu, a todo aquele que nele creu, uma festa acontecendo, sabe por que queridos, a Bíblia diz, que Deus faz festa, quando um pecador se arrepende, Deus faz festa, vamos confirmar isso, olha o que está escrito, no capítulo 15, no versículo 6, 15 versículo 6, e indo para casa, reúne os amigos, vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida, digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento, amém? A festa no céu, quando um pecador se arrepende, sabe o que ele está querendo dizer? Ele está falando com os escribas e fariseus, e ele está falando aqui o seguinte, para mim é mais importante, se um pecador se arrepender, do que vocês, que se acham justos, mas não chegam a arrependimento, é isso que ele está dizendo, ele está chamando a atenção dos fariseus e dos escribas, será que eu e você estamos hoje, somos cristãos? Será que nós estamos vivendo uma vida tão maneira, e não há no nosso sentimento, nenhum sentimento de arrependimento, e de constrangimento, e entendendo na nossa mente, eu preciso melhorar, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo, eu não posso mais continuar fazendo, querido, eu preciso permitir que isso seja gerado no meu coração, eu preciso desejar mudar, existe algumas mudanças, que são necessárias, principalmente para nós que somos cristãos, eu não quero nem aqui mencionar, a questão da vida com Deus, não é isso que eu vou falar, eu quero falar na questão do trato uns com os outros, queridos, nós precisamos melhorar no trato uns com os outros, eu preciso melhorar no meu trato com a minha esposa, e eu desejo ser um marido que faz a minha esposa feliz, sabe que ela diga, eu sou feliz com o meu marido, eu sou feliz porque o meu marido me faz feliz, eu sou feliz porque o meu marido me honra, eu sou feliz porque o meu marido me respeita, eu sou feliz porque o meu marido cuida de mim, eu sou feliz porque o meu marido é cordial, eu sou feliz porque o meu marido é amável, eu sou feliz porque o meu marido me ajuda, eu sou feliz porque o meu marido, sabe, ele olha para mim e me tem como pessoa importante, eu sou feliz, queridos, eu tenho essa consciência, de que eu preciso, que eu posso melhorar como marido, e o que eu quero chamar você atenção, é que você olhe para você como marido, que você olhe para você como esposa, que você olhe para você como filho, e faça uma autoanálise de você, e que você se arrependa se você não é um bom marido, que você se arrependa se você não é um bom filho, que você se arrependa se você não é uma boa esposa, e diga, Senhor Jesus, eu preciso melhorar, eu quero começar pela minha casa, a minha casa precisa ser o melhor lugar do mundo, a minha casa precisa ser o lugar onde eu tenho prazer para voltar, onde eu tenho o desejo de voltar, a minha casa precisa o lugar onde eu tenho o prazer de estar, queridos, nós precisamos nos arrepender, sabe, olhar para a gente e parar de pensar que nós somos uma coisa que não somos, você não é perfeito, queridos, entenda isso, quem faz de você a benção que você é, é o Espírito Santo, mas perfeito? Ah, querido, perfeito eu não sou não, eu cometo erros, ai de mim se não fosse o Espírito Santo, e eu reconheço isso, então por reconhecer isso, eu quero melhorar, e eu quero chamar você essa manhã a pensar nisso, sermos pessoas melhores em nossos relacionamentos, sabe, será que você já se acha tão pronto que se Jesus voltar hoje, você não está em débito com nada e nem com ninguém, então se você precisa se consertar na área do perdão, queridos, não deixa passar de hoje não, vai lá procurar a pessoa, fala com Deus, Deus, eu preciso consertar isso, porque o Senhor diz que perdão não é opcional, perdão é mandamento, tanto é mandamento que ele fala para aquela pessoa que quando vai levar a oferta, se ela chegar no altar, lembrar que tem alguma coisa contra alguém, deixa a oferta no altar, volta e se conserta, depois vem e entrega a oferta, perdão é um negócio sério, então se você não está vivendo em perdão com alguém, se você tem, sabe, dificuldade com alguém, se você tem problema de relacionamento com alguém, querido, conserta, se arrepende e conserta, pede a Deus para gerar no teu coração esse arrependimento, Senhor, eu preciso me arrepender disso, porque eu não estou me falando com fulano não, eu não estou me relacionando com ciclano não, isso está errado, porque a tua palavra diz, se eu quero que nós nos relacionemos uns com os outros, então Deus, mas eu não sinto isso, gere esse arrependimento em mim, para que eu consiga ir lá e falar com essa pessoa, queridos, esse jovem se arrependeu do erro que cometeu, e quando ele se arrepende, ele volta e o pai o recebe, mas aqui nós temos outro aspecto, nós temos o aspecto daquele filho que estava em casa, aquele filho que não abandonou o pai, aquele filho que recebeu a sua herança, aquele filho que recebeu os seus bens, aquele filho que recebeu aquela partilha, e que ficou junto com o pai, aquele filho que está em casa, aquele filho que não cometeu erros com o pai, aquele filho que honrou o pai em tudo, aquele filho que trabalhou dia após dia, aquele filho que não desobedeceu o pai, foi fiel ao pai em tudo que o pai mandou fazer, aquele filho que estava em casa, estava junto, caminhando com o pai, mas que também estava com problema, havia um outro problema dentro de casa, um foi, se arrependeu e voltou, e o outro ficou, mas quando ele vê o seu irmão voltando, desperta nele o problema que ele estava vivendo durante tanto tempo, e agora quando ele olha para a questão da festa, quando ele chega e vê uma festa, ao invés de se alegrar, porque há tanto tempo ele não viu o irmão dele, ao invés de estar feliz porque o irmão está voltando para casa, ao invés de junto com o pai recepcionar o irmão, ao invés de largar tudo que ele está trazendo, correr para dentro de casa, dar um abraço no irmão, se abraçar, se apertar, chorar junto, ao invés de dizer, caramba, que legal que você voltou, que bom que você está aqui, ao invés de correr para perto do irmão, e ser mais um a ajudar o irmão a viver aquele momento do retorno, esse filho desperta nele o sentimento que há no seu coração. O texto diz, versículo 28, ele se indignou e não queria entrar. Indignação, querido. Como pode? Questionamento. Ué, jogou tudo fora. Gastou tudo. Nunca esteve aqui. Começa a murmurar. Começa a reclamar do que está vendo. Não fica satisfeito com a festa que está acontecendo. O coração dele está doente. Esse jovem não está bem. Se indignou e não queria entrar. Saindo, o pai, porém, procura conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai. Queridos, pensa um pouquinho nessa frase que ele responde para o pai. Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com meus amigos. Há tanto tempo eu te sirvo. Além de se indignar, agora ele é egoísta. Além de se indignar, ele também é mal agradecido. Além de se indignar, ele não consegue demonstrar agradecimento por ter estado junto com o pai. Há tanto tempo eu te sirvo. Cheio de si, cheio de orgulho. Como se estar com o pai não fosse nada além do que a sua responsabilidade. Será que servir ao pai era algo que o pai tinha que estar dando tapinha nas costas? Servir ao pai era melhor para ele. Afinal de contas, tudo era do pai. Então, o melhor que ele poderia desfrutar era desse serviço ao pai. Queridos, quem é o maior beneficiado por estar aqui nessa manhã? Deus? Deus é o maior beneficiado por nós estarmos aqui? O maior beneficiado por estar aqui sou eu, querido. Sou eu quem sou abençoado. Sou eu quem sou fortalecido. Sou eu quem sou animado. Sou eu quem sou motivado. Sou eu quem cresço por estar na presença do Senhor. por estar nesse ambiente. Sou eu que tenho oportunidades. Eu tenho a oportunidade nesse ambiente de ser abençoado. Sabe por quê? O texto nos diz bom e agradável estarem juntos, irmãos. Porque quando os irmãos estão juntos, Deus ordena a bênção. Então, olha, só o simples fato Deus e você chegarmos nesse lugar, isso quer dizer que a bênção de Deus já está sobre nós. Porque Deus ordena a bênção quando os irmãos estão juntos, unidos, caminhando-os em unidade. Deus ordena a bênção. Então, já tem a primeira bênção aí quando a gente está junto. se existe a primeira bênção quando nós estamos juntos, imagina, querido, quando o teu coração está em sintonia com o coração de Deus. Imagina quando você vem, aprende, ouve e sai e faz a vontade de Deus. Quando você cumpre a palavra, quando você é obediente à palavra, nós vamos ter agora 18 dias de jejum e oração. Olha que oportunidade excelente que eu e você temos de chegarmos à presença de Deus. 18 dias de jejum e oração melhorando no nosso emocional, melhorando no nosso interior, melhorando como pessoas. Porque, queridos, ao chegar próximos a Deus, nós nos tornamos parecidos com Ele. Sabe por quê? Porque quanto mais perto de Deus eu estou, mais dEle eu recebo. O maior beneficiado em entrar no lugar da oração sou eu. porque Deus sem mim continua sendo Deus. Agora, eu sem Deus, uh! O maior beneficiado por estar com o Pai era o próprio filho, mas ele não consegue reconhecer isso. O maior beneficiado em estarmos aqui é eu e você e muitas vezes nós não reconhecemos isso. E quantos de nós, queridos, estamos andando insati... desculpa, insatisfeitos em nosso coração, tristes no nosso coração, desanimados no nosso coração, porque a gente não vê acontecer as coisas que a gente quer que aconteçam. A gente não percebe o que Deus tem feito, mas a gente está insatisfeito com o que Deus não está fazendo. É incapaz de agradecer a Deus pelo que Deus tem feito. talvez nem agradece mais pela vida, nem agradece mais pela saúde, não é grato mais pela família, não é grato mais pelo trabalho, não é grato pelos filhos, mas reclama porque não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem aquilo. Ingratidão, queridos, é o que esse filho demonstra. Ingratidão. Nós vamos ter aí, vai estar acontecendo, estamos no processo de jejum e oração pela conferência do discípulo amado. A conferência do discípulo amado é mais um passo que nós estamos dando para que a gente consiga, de uma vez por todas, romper com toda a estrutura que nos prende e trabalharmos verdadeiramente com o discipulado. Até aqui, queridos, o que nós temos vivido é um ensaio, um ensaio do discipulado. É um tempo de treinamento, de preparação, é um tempo de vislumbre de viver o discipulado, mas nós não conseguimos ainda viver o discipulado, mas existe uma proposta para viver o discipulado. E essa conferência é mais um passo nessa proposta para que se cumpra o discipulado. Então, você que tem expectativa de viver o discipulado, querido, espera, Deus está trabalhando, não pense, a igreja não se preocupa, com o discipulado, aos pastores não se importam com o discipulado, a igreja não tem discipulado, a gente está vivendo aí, estamos sofrendo com o que Deus tem discipulado, querido, seja grato com o que Deus tem feito. Espera, o discipulado vai acontecer, mas o teu coração enquanto isso, como está? Porque o discipulado pode não ter deslanchado ainda, mas você tem acesso a pessoas, você tem acesso ao teu irmão que está do teu lado, você tem acesso ao teu líder, você tem acesso ao seu líder de ministério, você tem acesso aos seus pastores, tem algum problema no teu coração, queridos, você tem acesso aos seus pastores, procura a Fernanda, procura a secretaria, vai lá, marca um gabinete, marca um aconselhamento, vamos conversar, se você tem o desejo realmente de mudar, se você tem o desejo realmente, se você está com o seu coração arrependido e quer ser uma pessoa melhor, nós estamos aqui para te ajudar, vem conversar conosco, sabe, às vezes a gente fica parado esperando que a coisa aconteça, ah, eu vou ficar aqui, e não sai do lugar, e as coisas não acontecem, e você não sai do lugar, e as coisas não mudam, e você não sai do lugar, e as coisas não mudam, e você continua vivendo a mesma vida, o mesmo estilo de vida, a pergunta é o que você tem feito para mudar a condição que você está vivendo, o que você tem feito, quais tem sido as suas ações, suas atitudes, querido, esse filho estava em casa com o pai, e muitos estão em casa com o pai, insatisfeitos, magoados, feridos, tristes, chateados, murmurando, e um pequeno número, desconstruindo outras pessoas através da sua fala, não faz nada para mudar, mas reclama porque não muda, essa era a condição desse filho, eu não sei o momento da sua vida, o que você está vivendo, qual é o problema que você hoje, cristão, servo do Senhor, uma pessoa que é apaixonada por Jesus, mas que está com o teu coração ferido, está com o teu coração magoado, está com o teu coração triste, tem tantas expectativas, mas não tem visto mudança, talvez você está aqui nessa manhã nessa condição, era a mesma condição desse filho, junto com o pai, mais magoado, junto com o pai, mas ferido, junto com o pai, mais triste, junto com o pai, mas não conseguia ver o benefício de estar junto com o pai, depois dele se expressar, depois dele reclamar, depois dele argumentar, o pai dá uma resposta para ele, versículo 30, desculpa, versículo 31, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre está comigo, tudo o que é meu, é teu, do que você precisa, o que te falta, qual é a interrogação do teu coração, do que você precisa, eu quero convidar os músicos, do que você precisa, esse filho estava em casa, triste, mas estava em casa, chateado, mas estava em casa, indignado, mas estava em casa, triste no seu coração, mas estava em casa, do que você precisa, quando ele se lamenta, a frase que o pai fala para ele é essa, meu filho, meu filho, lembra que eu te perguntei, você no início, quantos filhos tem aqui, você tem um pai, que diz nessa manhã para você, meu filho, tudo, você sempre esteve comigo, meu filho, você sempre esteve comigo, Deus reconhece, a tua permanência, Deus reconhece, o teu tempo, Deus sabe, que você está aqui, esse tempo todo, sabe qual é a resposta dele, tudo o que eu tenho, é teu, queridos, o que Deus criou, o mundo, e os homens, Deus criou todas as coisas, para que eu e você, desfrutemos de todas as coisas, tudo o que você precisa, o pai tem, tudo o que você precisa, está disponível para você, com o pai, o que você precisa, é abrir o teu coração, e dizer para o teu pai, pai, eu quero isso, eu preciso disso, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, deixa eu compartilhar com você, uma coisa, na juventude, nós fizemos, um evangelismo, ontem, e eu fiquei, muito feliz, porque nesse evangelismo, eu tive a oportunidade, de abordar um rapaz, e eu convidei ele, para estar conosco, e na abordagem, que eu fiz a ele, eu comecei a falar de Jesus, com ele, e ele falou para mim assim, vocês são dessa igreja, eu falei, sou, somos, mas vamos começar o culto, daqui a pouco, e ele falou assim, ah, eu já estive lá, inclusive, eu ia me casar, num casamento comunitário, mas eu cometi um erro, eu errei, o que eu fiz, foi tão grave, que a minha esposa, me largou, e eu hoje, estou separado dela, e nem na igreja, mas eu estou, eu falei, rapaz, Deus continua te amando, Deus não abriu mão de você, perdoe-se a si mesmo, entenda que você é humano, que você é fado, entenda que você não é perfeito, você ama a sua esposa, eu amo a minha esposa, se eu gostaria de restaurar seu casamento, eu gostaria, mas para mim não dá não, o que eu fiz foi difícil demais, filho, todos nós cometemos erros, mas nós temos alguém, que não olha para nós, como nós nos olhamos, nós temos alguém, que olha para nós, abre os braços, e fala, meu filho, meu filho, você voltou, e ali eu perguntei, eu posso orar por você, e ele falou, pode, e ali no meio da rua, no centro de Alcântara, ele abaixou a cabeça, estendeu as mãos, e eu e aquele jovem, oramos por ele, profetizamos na vida dele, e declaramos a benção do Senhor, na vida dele, e eu espero um dia, poder ver ele entrando, por essas portas, e dar um abraço dele, porque eu acredito, que Deus é um Deus, que age assim, vamos ficar de pé, você é filho, então, não importa o erro, que você cometeu, não importa a condição, em que você esteja, nessa manhã, a pergunta é, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu, é teu, o que você precisa, abra o teu coração, e seja franco, com Deus, seja honesto, com Deus, seja verdadeiro, com Deus, não fique parado, esperando, a vida mudar, se levante do teu lugar, vá de direção a Deus, e fala, com Ele, e eu acredito, que Ele vai mudar, a tua sorte, porque Deus, é fiel, Deus é fiel, vamos cantar, esse cântico, que diz, eu quero voltar, ao início de tudo, essa palavra, é para você, que é filho, para mim, que sou filho, para nós, que estamos em casa, vamos cuidar, do nosso coração, vamos ter alegria, em estar junto com o Pai, amém, amém, quero voltar, ao início, de tudo, encontrar-me, contigo, Senhor, eu quero rever meus conselhos e valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, ouvir as primeiras horas do Senhor, diga para Ele, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor, enquanto os instrumentos cantam, eu quero te fazer um convite, eu quero te ter um convite, você que está afastado da presença do Senhor, longe dos caminhos do Senhor, mas que nessa manhã entende, que você pode voltar, Que Deus te chama de volta Que Deus te chama pra casa Você que quer voltar ao início Eu te convido nessa manhã a sair do seu lugar Sabe, a vir, a andando, a passos de fé A voltar diante do Senhor, eu quero orar contigo Eu quero orar com você Orar por você Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Você que estava afastado da presença do Senhor Que está aqui nessa manhã Que está me assistindo pela internet Você pode na sua casa Sabe, abaixar a sua cabeça nessa hora E dizer, Deus, eu quero voltar ao início de tudo Eu quero restaurar o meu relacionamento contigo Eu quero voltar pra casa Você que nunca teve a oportunidade de andar com Jesus Mas está aqui nessa manhã Mas está aqui nessa manhã e diz, olha Eu quero me relacionar Eu quero, sabe, eu quero convidar Jesus A entrar no meu coração Sai do teu lugar Eu quero orar por você Eu quero ajudar você Eu quero ajudar a restaurar esse momento A restaurar esse altar Na presença do Senhor Onde você está Alguém na galeria Que gostaria de restaurar o seu relacionamento com Deus Alguém aqui embaixo Alguém aqui embaixo Que gostaria de dizer Eu quero voltar a andar em intimidade com o Senhor Eu estava afastado Você que está em casa Que diz, eu quero voltar Eu quero voltar É o teu tempo É a oportunidade que Deus está te dando É o dia de voltar pra casa Queridos O irmão Wilson estava afastado da presença do Senhor E ele quer voltar pra Jesus Faça uma festa, querido Faça uma festa A festa no céu, querido Existe uma festa acontecendo agora Uma festa no céu Há uma festa no céu Pra você que está em casa Você que está voltando pra presença do Senhor Olha, existe uma festa por tua causa Existe uma festa por tua causa Queridos, vamos orar pelo nosso irmão Enquanto eu oro Enquanto eu oro Se você está aí E gostaria de voltar Você ainda pode sair do seu lugar Ainda dá tempo de você voltar pra casa Irmão Wilson Ele vai orar junto comigo Eu quero pedir a você pra nos ajudar Repete essa oração comigo Senhor Jesus Nessa manhã Eu me arrependo De todo estilo de vida Que eu sei que era pecado Que eu estava vivendo Longe Da tua presença Nessa manhã Eu me arrependo E me decido Voltar pra casa Me recebe Senhor Me perdoa Senhor Reescreve meu nome No livro da vida Porque a partir de hoje Novamente Eu volto a tua presença Tu és o meu Deus E eu sou o teu filho Para a glória do teu nome Amém E amém Aleluia Vamos orar Deus Em nome de Jesus Eu imponho as minhas mãos Sobre a vida desse teu filho Deus que assim como foi Com aquele filho Que voltou pra casa Correndo Assim também seja Com esse teu filho Novas vestes Sobre ele Anel no dedo Novas sandálias E uma festa Pra que ele Senhor Deus Se sinta recebido Que ele se sinta em casa Que ele se sinta Senhor Deus Se relacionando contigo novamente Nós o abençoamos Para viver Esse novo tempo Na tua presença E o abençoamos Em nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus Deixa eu falar Algo pra você Você que está em casa E que fez essa oração Junto comigo E que decidiu voltar Pra Jesus Eu aconselho você Procura uma igreja Mais próxima Da tua casa Procura a tua igreja De onde você saiu Procura o teu pastor E fala com ele Pastor Eu decidi voltar Me recebe de novo Ou então me abençoa Pra mim ir pra outro lugar Mas eu não quero mais andar Longe da presença Do meu Deus Faça isso Procure uma igreja Próxima a sua casa E volta pra casa Receba a oração De imposição de mãos E volte pra casa Em nome de Jesus E eu quero falar Algo pra você Que está aqui Nessa manhã Que tem esse teu coração Sabe Com uma interrogação enorme Mas que se identificou Com isso que eu compartilhei Com você nessa manhã Eu incentivo você A procurar o seu líder Procura o seu líder Conversa com o seu líder Procura o teu pastor diária Converse com o teu pastor diária Se você sabe Que precisa consertar Alguma coisa Marido Procura a tua esposa Conserta Esposa Procura o teu marido Conserta Filho Procura os teus pais Conserta Pais Procura os seus filhos Conserta Se você tem algum problema Com alguém Procura essa pessoa E conserta Enquanto é tempo Esteja em casa Desfrutando Do bom ambiente Que uma família Pode proporcionar Tá bom Deus te abençoe Que você tenha um bom domingo Sabe Sabe A noite estaremos aqui Novamente Pro culto Vem estar conosco Vai ser um prazer Receber você Deus te abençoe Rica E abundantemente Um bom domingo Pra você Em nome de Jesus Aleluia Eu quero voltar Eu quero voltar